Você já ouviu falar em leite de aveia? É um leite que é muito coringa na cozinha. Se você não ouviu falar ainda, então agora você vai entender como é que se prepara e quais são os usos que nós damos para ele. Então eu tenho aqui aveia em flocos hidratada em água. A proporção é meio copo de flocos de aveia para dois copos de água. Você vai deixar hidratando por pelo menos 30 minutos. Feito isso, você vai liquidificar. Então traz para o copo do liquidificador. E aí nós trituramos e depois ordenhamos o leite. A ordenha é como se a gente estivesse mesmo segurando a teta da vaca. Mas aqui é o leite vegetal, sem nenhum tipo de sofrimento para nenhum bicho. Então esse é um tecido voal que você vai encontrar nas lojas de cortina. E é importante que seja sintético, porque seca rápido. E aí você vai fazer essa ordenha. E é um leite que contém amido. Por isso que ele é muito coringa na cozinha. Ele serve para substituir creme de leite, por exemplo. Serve para você fazer um chocolate mais encorpado, chocolate quente mais encorpado. Olha a consistência dele, que coisa linda. E o resíduo que sobra aqui, você pode depois enriquecer alguma preparação sua ou fazer uma granola. Então nada é descartado. Então por ele conter amido, é que faz dele um leite coringa. Porque você leva para o fogo e ele ganha consistência. Lembrando que ele contém, a aveia contém glúten, contém traços de glúten. Na origem ela não contém, mas no processo ela é processada no mesmo maquinário que se processa o trigo. Então ela contém traços de glúten. Para quem é celíaco, tem que procurar uma aveia sem glúten nenhum. Então feito isso, deixa eu limpar aqui as mãos. Aí, para complementar ainda mais essa dica, nós vamos colocar esse leite aqui na panela e vamos levar lá para o fogão para vocês verem a consistência, como é que ele fica. E aí vocês vão poder colocar noz moscada, os temperos que vocês já estão habituados, por exemplo, no preparo de um molho branco. Então vamos lá? Então agora é trazer esse leite para a panela. E aí se você for fazer um molho branco, você já pode colocar noz moscada, pode colocar pimenta, cebola, todos os temperos que você coloca. E tem que mexer constantemente, porque senão ele vai formar gruminhos. E usar de preferência o fogo baixo, que assim corre menos risco de você depois ter uma crosta no fundo da sua panela, além de você economizar no gás. Então a consistência é essa. Vou até desligar aqui, que aí ele para de borbulhar, para vocês verem. E aí vocês vão utilizar aí, naquilo que vocês quiserem substituir, o leite de vaca, o creme de leite, ok? Então é isso, dicas saudáveis com o gourmet da horta. Então é isso, dicas saudáveis com o gourmet da horta.